Marinha Presidente do Brasil Eu tô, eu tô com Marina, eu tô Com Marina Eduardo, eu tô 18 é bom, certo, sim senhor Eu tô com Marina, eu tô Com Marina Eduardo, eu tô É a vez de ouvir a voz do cidadão Seja na baixada, no cerrado, no sertão Ou no canal, ou pelo chão, ou santo ao Eu tô com Marina, chega de tanta desigualdade Quero ouvir felicidade, capital, interior Eu tô com Marina, vamos melhorar a educação A segurança e a saúde, tem que ter mais atitude Meu irmão Eu tô 18 é bom, certo, sim senhor Eu tô com Marina, eu tô Com Marina Eduardo, eu vou É a vez de ouvir a voz do cidadão Vamos transformar o Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí